Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora a tua procura Ele respondeu quem é minha mãe e quem são meus irmãos E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Caríssimo irmão, caríssima irmã Os laços humanos de parentesco e de amizade são muito importantes Nosso Senhor viveu durante cerca de 30 anos em Nazaré Cresceu naquela casa com Maria e José Conviveu com muita gente Aprendeu uma profissão de carpinteiro No entanto, os laços que existiam Primeiro entre Maria e José e o menino Não eram laços apenas humanos É bom ler nos evangelhos Porque eles nos contam exatamente como as coisas aconteceram É uma família absolutamente original Uma família nova e bonita Uma família que existe por causa de Deus E que vive para Deus absolutamente Quando nosso Senhor diz Aqui estão minha mãe e meus irmãos Aqueles que fazem a vontade de Deus Estas pessoas têm parentesco com nosso Senhor O apelo que a palavra de Deus nos oferece no dia de hoje É exatamente esse A sermos fiéis na busca da proximidade verdadeira com Deus E esta proximidade nos oferece exatamente o exemplo Da Virgem Maria Aquela que é mãe Primeiro por ter acolhido plenamente a palavra de Deus E por causa deste acolhimento da palavra É que ela veio a dar à luz o verbo de Deus feito carne Palavra de vida eterna É que ela veio a pensar Segura a palavra fr는데 Antônio plenamente é brincadeira Eu quero voltear Eu tô aqui Eu quero mais